Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, umas novidades aí, se você fosse você Seguinte, você está precisando de um maçalinho Prime, um Volt Prime, um Verão Prime Tem uma lojinha agora, tá? Tem uma lojinha no nosso canal, da Trovo Então o que você faz? Se inscreve no canal da Trovo Acompanhe minhas lives, lives das 10 da manhã até as 2, 3 da tarde E a noite das 6 até umas 11, beleza? Espero você ir lá, vai gostar, vai por mim Faz uma continha lá, é muito simples, você vai me seguir, vai ganhar uns pontinhos Vai participar de uns sorteios, vai conseguir resgatar itens na loja Eu vou fazer um vídeo hoje só sobre isso, tá? Beleza? Bom, está aqui em cima, tá? E também tem o nosso Pix Live Fez o Pix, presta mensagenzinha sua lá, e você é muito bem-vindo Vou falar um pouquinho sobre essas aulas, só tirar nossos alertinhos Para não ficar tanta coisa aqui na tela, aí você fala Dan, mas quanta propaganda? Rapaz, é, rapaz, comerciais, comerciais Usam muitos planos aí para a gente estar jogando aqui, tá bom Eu fiz uma aulas aqui, gente, que vocês vão gostar É a Constantine, lembra que teve um evento da Plague Selar, recentemente? E aí você não pegou nenhum item, né? E falou assim Ah, eu não vou fazer isso É, rapaz, você perdeu O seguinte, a minha aulas, Constantine, tem uma conexão Ecauana 2 Jai Punho Apar, Plague Boken Win E o golpeador Plague Creep Art O que é legal, gente? Ela já vem com o Viral Ela já vem com o Viral, então fica muito mais fácil, show? Eu vou depois, no finalzinho do vídeo, mostrar como constrói ela Você não vai construir porque você não tem essa parte Mas dá para brincar com um outro tipo de zau, show? O que a gente fez aqui, ó? Fez o seguinte, minha conta vai ser a zero, certo? Eu não tenho os Arcanos Aqueles Arcanos com mais facilidade Não tenho foco, né? Então eu não tenho aquele Power Spike Onde o meu combo ficaria ativo 12x durante um bom tempo Eu não tenho aquilo O que mais que eu não tenho também? É tanta coisa que eu não tenho, que eu não posso usar E também eu não posso usar um monte de armas Essa zau em específica Você consegue fazer o asco com ela, beleza? O que a gente tem aqui, gente? Lembra, tá? Ela já vem com o Viral É a base dela, ok? Então o que a gente fez? Code Overload, Blood Rush, Whipping Hound Você pega emissões lá na mãe Show? Lá na mãe você pega essas emissõezinhas, certo? Depois que eu fiz aqui, ó Drift Contact E esses dois aqui, esses dois módulos Drift Contact e Quick Quick Nink O que aconteceu? Olha lá 40% de velocidade de ataque Show? Olha que interessante 20% de chance de incrementar o combo Tá? Ó, tá mais rápido aí Mais o combo, certo? E esse aqui 10 segundos duração de combo E mais 40% de status Lembrando que a nossa arma é de status, tá? Beleza? Ó, nosso status aqui, ó Tá com 64% Pra quê? Pra ativar esse modzinho aqui, ó O Arcanic, certo? Esse Arcanic você também pega lá Eu vou mostrar pra vocês Olha só que interessante Ó, aplicar o efeito de status 50% de chance de causar 200% de dano Da arma para inimigos Na raiz de 6 metros Show? Precisa de uns De 10 De 10 deles Ok, ó Olha lá São 10 Arcanic, show? O que a gente fez aqui também, ó Aí o Healy Return Tá? Isso aqui Você pega a menção de sobrevivência Em Deimos Eu fiquei lá uma hora Pra pegar essa aqui, gente Na verdade eu fiquei mais de uma hora, né? Fiz duas, três vezes, tá? Peguei isso aqui lá Show? Aí eu joguei esse aqui também Que é interessante, ó Carnes Mandible Isso aqui em Deimos, tá? Ó, olha só Esse você pega em Deimos Deimos, Deimos, Deimos Certo? Esse aqui, se não me engano Esse aqui, se não me engano É no... No... Missão de pesadelo Então eu não tinha enganado, tá? Esse aqui em Deimos também Missão de sobrevivência E Deimos, ó Tudo Deimos, ó Deimos, Deimos Esse, 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 show? E aqui, isso aqui caiu Igual água Beleza? O que a gente tem aqui? Então, resumindo A gente tem aqui status Pra colocar esse Arcanis Show Tem o nosso combo Que vai ficar aqui O Dante Bom Tempo em Execução Não vai... Eu não tenho Uma outra coisa pra colocar E também Mais status aqui Com essa arma aqui Show? Vou mostrar também aqui pra vocês O nosso Rino Lembrando Eu sou a conta Mas ia zero Tá? Então posso usar o Rino Prime? Posso Fiz uma missão de sobrevivência Com ele aqui, tá? O que a gente fez aqui Também que a gente acha interessante Eu deixei isso aqui, ó Quer ver, ó Tá vendo aqui, ó Eu não tenho muita Muita energia, né? Então, ó Eu tenho um ataque Um Arcanis desse Tá difícil É difícil Tem um guarda aqui também Só tem um É difícil na nossa vidinha Então quase não tem efeito Tá? Joguei aqui no nosso No nosso Rino, tá? Ó Vou fazer uma armadura Vou fazer uma vitalidade Porque pra poder Tá vendo? Tá vendo? Combate com nossa arma também Ó, Gladiator Tá vendo? Aqui, ó Dois Gladiator Tá vendo? Pra aumentar nossa arma Até poderia colocar aqui Gente, na arma Se você achar interessante Depois, ó Colocar um Gladiator Aqui Ah, Daniel Não tem esse mod aqui, ó Você pode pôr um Gladiator, tá? Ó Esse é legal também Seria legal também, tá? Aí você pode brincar com os Gladiator Também, ó Dá mais velocidade Show Se você colocar os Gladiator Aqui, ó Não é pra fazer isso, tá? Mas você vai ter aqui, ó Bastante críticos, tá? É uma outra alternativa Show? Bom Antes de eu mostrar pra vocês Como tá montando a ZAL Vou falar só um pouquinho Sobre esse mod aqui Só pra ter uma dúvida Que a pessoa vai perguntar pra mim, né? Não, onde pega esse mod aqui? Vamos lá Drift Contact E Quick Vamos lá Aí mostra aqui Pra onde eu peguei Drift Contact Na dúvida você pode vir aqui, gente Ó Vem na sua maquininha Do Codex Vem aqui em Universo Tu vem aqui nos mods E coloca Drift Contact Vem por aqui Olha Drift Contact Missões de Pesadelo Ok? E o outro é Quink Só pra mais Quink Quink Tink É isso aqui? Não Quink Alguma coisa Aqui, ó Quink Tink Ó Esse aqui, ó Dropa Foi mais fácil Que eu peguei aqui, ó Eu fiz uma missão Aqui, ó Também vai ver piscinas Em Saturn Ali, ó Essa daqui, ó Peraí Vou passar o mouse e sai Tá vendo aqui, ó Ó Tem essas missões aqui, certo? Mas eu fui mais fácil Caméria Vem Júpiter e Caméria Aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Essa missãozinha aqui, ó Faz essa missãozinha aqui Foi muito mais fácil Ok? Bom O que são missões de pesadelos? O pessoal vai perguntar Dan, mas o que são missões de pesadelos? Aqui, ó Opa O pessoal tá me seguindo Valeu, me segui o canal, rapaz Valeu Missãozinha Tá precisando da live, tá vendo? Seguinte Missões de pesadelos Seguinte Tá vendo aqui você vai ter Essa missão Símbolo aqui, ó Tá vendo? Todo paletinho Seu Vai ter esse símbolozinho Tá vendo aqui, ó Quase todos, tá? São essas missões, tá? Ela tem uma dificuldade maior Mas vem o item Show? Bom Agora vou mostrar aqui pra vocês Como construir azal Que a gente não sabe, tá? Você vai ter que estar no level 5 Da terra Insetos Não vai ter jeito Tudo vai ter que ir level 5 aqui Pra poder, tá? Não tem jeito Você vai ter level 5 Pra conseguir Comprar azals, tá? Opa Insetos No máximo Aperta ESC Aqui, ó Aperta ESC Viagem rápida, tá? Vamos falar só com o nosso Kenzo Conzo, né? Aqui na minha reputação Tá no level 5, já Tá vendo? Tá no level 5, ó Você vai ter que ir no level 5 Por que acontece? Pra adorar essa arma Você tem que ir no level 3 Pra comprar os Arcanes Você tem que ir no level 5 Show? Então deixa eu só Fazer uma coisinha aqui Aperta ESC Aqui, ó ESC Viagem rápida Conzo Primeiro comecinho do vídeo ESC Viagem rápida Oc Tá? Construir azals Tu vai vir aqui, ó Puxar o mazal, certo? Olha as mercadorias que ele tem Uma azal composta De golpeador Certo? Não tem aquele golpeador Que eu fiz aqui Tá? Mas seria legal Você colocar uma dokran Ela é forte Também, tá? Aí o punho Você pode colocar aqui, ó O crosta Que eu usei naquela hora também Esse é um outro azal, tá? E aqui A conexão Você vai ter que escolher aquela condição Que eu coloquei lá Acho que foi a Magi 2, né? Aumenta a série de condições aulas Que aumenta a quantidade de ataque E a chance crítica Mas reduzem o dano E a chance de status Não foi essa aqui, não Essa aqui Essa aqui aumenta Aumenta a chance de status Mas reduzem o dano E a chance de crítica Foi essa que eu usei Show? O que você vai fazer, gente? Vou jogar no mazal, tá? Você vem aqui Você vai colocar um copiador Vamos fazer uma mazal Muito boa de jogar Vou pôr essa aqui Vou pôr essa aqui Eu acho legal E aumenta a quantidade de ataque E a chance crítica Mas reduzem o dano E a chance de status Vamos forçar uma Só pra ter uma ideia Tá? Essa aqui é uma outra É uma prévia É uma prévia, tá? Essa aqui é uma azal Tá vendo aqui a opção de dobrar? Como funciona azal? Olha só que interessante Ficou aqui Olha o dano que ela foi Tá vendo? Foi legal, né? É uma azal muito boa Essa aqui, viu, gente? O que você tem que fazer Pega as partes Construir ela Show Depois que construiu ela Você compra as partes aqui Vai pra sua forja Aí lá você constrói as partes Volta pra ele Você vai montar ela aqui Entendeu? Aí você constrói Depois que construiu Você vai upar ela pro level 30 Voltar novamente aqui E vai dourar ela Que é aqui, ó Esse outro serviço aqui, ó Tá vendo? Nessa de dourar aqui, ó Você vai colocar um nome nela E você ganha uma forma Pra colocar nela Colocou a forma Tu volta aqui novamente Depois que upar tudo, entendeu? E vai comprar os arcanes Ó, atenção, tá? Opo... Ó, precisa ser escrito certo Upou de novo Pega as três partes Leva pra sua forja Constrói Beleza? Volta aqui Constrói ela Né? Constrói ela Tá prontinha Opo, eu vou level 30 Volta novamente aqui E você vai dourar ela Tá? Lembrando que precisa de 5 mil de pontos De reputação Dourou ela? Show Aí você pode pôr os arcanes Pra dourar ela, gente Você tem que ter um level 3 de setos Ok? E pra comprar os arcanes Que são esses aqui, ó Os arcanes Aqui, ó Tem que ter um level 5, tá? Beleza? E eu comprei o força Pra ter 10 dele Tá? Pra ter 10 dele Show? 10 dele você vai precisar de Eu não tenho, tá vendo? Você vai precisar de 100 mil pontos Beleza? E é isso aí, gente Essas aulas Agora vamos mostrar como fica essas aulas, né? Só pra poder finalizar aqui o nosso vídeo Lembrando, gente Me segue na Trovo Tá tendo uma loja lá Você assistindo a live Você ganha uns pontos E esses pontos da direita Você resgatar os itens Show? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso Vou deixar o meu joguinho aqui, ó Solo Vou fazer Aqui não tem Hum... Vamos fazer aqui o seguinte, ó Pra ter um pedido, tá? Olha aqui, ó Um santuário, tá? Eu não vou pra fazer Não é um... O Rino não é aquele personagem Que você vai fazer Esse santuário tá level 8 Tá? Você não vai conseguir Dá? Eu acho meio difícil Tá? Mas é aqui pra testar Vai ser o nosso simulacro, né? Ele vai ser o nosso simulacro, ele Show? Só pra testar aqui a arminha, né? Pra falar assim Dando, tá funcionando? É dois minutinhos Fica aqui Ó, vem aqui, ó Meteu dois Ah, vou ficar... Virar berinjela, ó E ó Vamos testar a nossa arma Ah, isso é só trocar... Olha só, dois X Vamos fazer um X ali embaixo, gente, ó Vamos ver bem no cantinho aqui Deixa eu pegar o P aqui, ó Fica sempre de olho aqui, tá? Nessa posição aqui Beleza? E eu vou narrando pra vocês, ó Ó, três X, tá vendo? Três X... Ó, eu tô apanhando, ó Tô apanhando Tô apanhando Tô apanhando Tô apanhando Tô com quatro X Tá? Vamos ver se vai... Vou precisar tomar a tonal da vida aqui Vai começar aí Ó, vai ter o dois de novo, tá? Vamos ver lá, nove X E... Pode ter o quatro ali, ó Pá Não é o ideal, né? Corrindo pra cá, né? Mas... Pra testar a nossa arminha Rapaz, isso tá tudo voando ali, ó Tá ali, ó Doze X Tá vendo aqui, ó Estacada ali, doze X, ó Aí, pronto, tá vendo? Aí É doze X O que que aconteceu? Vem que eu tô com bastante... Escuta ali, mil duzentos, tá vendo? Tá vendo? Quando eu ficar apanhando na vida ali, ó É a minha vida, tá dando Apanhando, ó Quando eu apanhar ali Eu vou conseguir sempre Estar estacando... Vida Ó lá É nova lá, tá vendo? Pode ver lá, tá vendo? Opa Aperta o dois de novo do reino E vai estacando ali, ó Ó Vamos ver lá É como ela mata, tá vendo? Tá matando bicho aqui, ó Tá vendo? Level 60, tá vendo? Quase hit kill, ó Tá show? Não é um local... Ideal pra você fazer... Não é um... O personagem ideal pra você fazer um guarda, gente Só pra você ter uma base aqui, ó Show? Vem aqui, aperta o dois de novo, ó Acabou minha vida Acabou minha mana, né? Mas, ó Vamos de novo... Pode ver que tá aqui, ó Olha a minha vida 800, 700, 500, 400 Aperta o dois Eu ia morrer Usa o quatro É Show, né? Pode ver que... Olha o dano que eu tô dando desse bicho, ó Lembra? É uma arma de status aqui, né? Entendeu? Então você... E eu uso ela, na Sarin Pra poder fazer o santuário elixir Que é o mais fácil, né? Vai matando os bichos... Até a level 90 e pouco Até a level 100 Vai ter certa facilidade pra matar esse bicho, viu? Lógico, né, gente? Lembra? Não é o ideal você vir com o rino Porque ele é... Ele é... Ele é 5-tar, gente, né? Então não tem como você matar em área, né? A Sarin já mata em área Olha, tá vendo? Aperta o quatro, ó Pá Risão os bichos Aí, ó Tudo paradinho Tá? Então, eu vou testar muito das minhas aulas aqui Nesses santuários, né? Delete, né? Que vai virar o nosso... Lembrando Essa conta aqui, gente É mais se a zero, tá? Mais se a zero Aqui, ó Tá? Mais se a zero aqui, ó BMT no mais se a zero aqui, tá? Show? Só pra gente testar aqui, ó Hunter E o legal, você pode ver, gente Ó aqui, ó Tá vendo, ó Ó lá, o meu x está cá, tá vendo? 12x, tá vendo? Bom tempo, ó É 10 segundos que fica, tá vendo? E aí, dá pra você se divertir com essa arma aqui, ó Não precisa de maestria Muito forte Vai gostar Tá? E você vai bater muito Meu, pra liberar o planeta No geral, você faz de boa E também vai fazer um aço, meu Tá fazendo um aço Porque você vai ter uns mods melhores Eu tô limitado nessa conta aqui com os mods, né? Eu tô tentando fazer as armas Mas com o tipo de mod que eu tenho, né? Às vezes acontece isso Você tem uns mods Mas que tem É isso aí Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Essa foi a nossa Zaw Constantini, tá? Lembrando aqui só no finalzinho Só pra você ter uma ideia Tá? Então nós temos uma conexão Ekaona Jai 2 O Puyo Plague Bro E o golpeador Quem pegou, pegou, né? Porque ela veio no Plague, sei lá Eu peguei 4 de cada uma Tá? Então esse foi o nosso golpeador Show? Você pode tá fazendo com outros golpeadores, tá? Eu vou fazer depois uma outra Zaw Pra essa conta Com Dokran Vocês vão gostar, tá? Beleza? E aqui na nossa Biodzinha Tá? Então tá aqui, ó Os mods Bonitinho Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Ele tá com viral Pode ficar melhor? Pode Os delícias tem uns mods, né? Porque sabe como que é, né? A gente não vai ser a zero aqui, né? Desafredo Isso vai ser a zero E os vídeos que tem são esses Que tem no momento é isso E falou, gente Tô ficando do vídeo Lembrando que eu espero você na trova aqui Só vou puxar os comercial aqui Vou acertar até aqui Vou explicar um pouquinho mais sobre a trova Que você vai gostar Pera aí, pera aí Nossa, a Babyten tava ali Temos um sorteio também de Riven lá Pera aí que você Essa tá até aqui Vale a pena você ficar aqui um pouquinho mais Opa E vou explicar mais um pouquinho aqui Vamos fazer os nossos comerciais aqui no finalzinho, né? Bom É... Tá aqui, pera aí Beleza? Bom, seguinte Temos aqui um Pix, tá? Então se você quiser ajudar o canal financeiramente É só fazer um Pix aqui Agradeço a Cristiane, o Alexandre O Abel, o Romero O Jovem O nosso Jovem 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 Prime Adilson William e Mefranco Tá? E o pessoal tá ajudando o canal Em cima, aquele verdinho lá Você põe o celularzinho lá na live Aparece uma mensagenzinha você lá E o próprio programa ler Agradeço o coração também É Pix Live Tá tendo sorteio no canal de Rivens Então se você participar da nossa live Presta atenção Você vai juntando um ponto Presta atenção A cada cinco minutinhos você ganha uma moeda Tá? Com duas moedinhas você já pode comprar ticket pro sorteio Em especial vão ter esse sorteio de Rivens Da Caplasma Da Ignis E de alguns iframes Tá? E também tem uma lojinha Como funciona a nossa lojinha? Você vai assistir uma live juntando um ponto E você vai conseguir resgatar os itens na nossa lojinha Isso vai ficar pra um segundo vídeo Que eu vou explicar mais direitinho como funciona os comandos O pessoal sabe como funciona, tá? E aí você é bem vindo à live Temos lives de manhã e à noite De manhã das dez até mais ou menos umas três Mais ou menos E à noite das seis horas até mais onze e pouquinho Falou gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Nosso baby tenta ir feliz da vida Tá contente Tá com uma casa nova Falou E até mais Deixa o like no vídeo Tchau